Seja muito bem-vindo a mais um review. Nós vamos falar sobre leitura nesse vídeo. Eu quero apresentar aqui quatro maus hábitos de leitura que têm te impedido de ler mais e melhor, que têm travado a tua vida de leitura e que se você mudar, você vai dar bons passos para uma vida de uma leitura tanto de qualidade como de maior quantidade também. Então não deixe de assistir esse vídeo. Está bem interessante para você. Há uma grande verdade quando nós falamos de leitura de livros. Muitas pessoas, ou eu diria a maioria das pessoas, não conseguem ler o quanto gostariam de ler. E isso não é culpa de mais nada além do que delas mesmo. Muita gente costuma dizer que é culpa da falta de tempo e para a maioria das pessoas não é. E muita gente diz também porque os livros estão muito caros. E também não é por causa disso. Há muitos livros gratuitos, há muitos livros baratos e a Amazon está aí para provar isso e outras promoções também de outras editoras como a Thomas Nelson Brasil, que tem vendido livros a um preço muito acessível. Então, de que culpa é? Ou de quem é a culpa, melhor dizendo? Eu diria que nós temos maus hábitos que prejudicam as nossas leituras. Logicamente, eu não posso generalizar nem esses hábitos e nem dizer que a falta de dinheiro não é, talvez, ou falta de tempo não é problema para você. Talvez seja. Mas para a maioria das pessoas, o grande vilão da falta de leitura são elas mesmas. E são os nossos maus hábitos. Então, o que eu queria dizer é quatro. Para você pensar se você está vivendo nesses hábitos e para você mudar. Ok? Que hábitos são esses? Vamos de um por um. Esse é um vídeo mais rápido e um vídeo para você refletir na sua vida. O primeiro mau hábito que eu queria dizer é o de não priorizar a leitura na sua agenda. Geralmente, as pessoas não colocam... Não que você precise ter uma agenda escrita. Muita gente tem, mas você não precisa. Você precisa priorizar. As pessoas têm, pelo menos, uma agenda na cabeça. Do tipo, eu vou trabalhar, eu vou almoçar, hoje eu vou fazer aquilo, hoje eu vou, talvez, tenho que comprar algo, tenho que fazer algo, eu vou levar meu filho não sei aonde, vou com a minha esposa não sei aonde, eu tenho uma consulta, à noite eu vou jantar, eu vou à igreja, eu vou sair com meus amigos, eu tenho... Enfim. Você precisa priorizar também, como algo que faz parte da sua agenda organizada, seja escrita, seja no seu celular, seja na sua cabeça, só, a leitura. Você não pode deixar a leitura no seguinte hábito. É o tempo que sobrar, se sobrar, aí eu vejo como eu vou dividir esse tempo e se vai dar para ler nesse tempo. Então, esse é um mau hábito muito comum nos brasileiros, de que a leitura não faz parte das tarefas importantes do meu dia, e se ela não faz, realmente você não vai ler, porque tem muita coisa para a gente fazer nas 24 horas, inclusive dormir, né? Então, falta de prioridade da leitura na sua agenda, é um péssimo hábito. Coloque ela na sua agenda. Isso vai levar ao segundo mau hábito de leitura, que é ler quando você chega já no fim de agenda. Deixar para ler no fim de agenda. O que é isso? Tenho o meu dia, fiz as coisas que eu deveria fazer, cumpri a minha agenda, sobrou um tempo livre ali à noite, aí eu vou assistir um filme, eu vou mexer nas redes sociais, aí sobrou esse tempo aqui, e antes de dormir eu vou ler. E aí você já está cansado do seu dia, você já está com sono, você passou aí talvez uma, duas, três horas com o olho na tela da televisão, do computador ou do seu celular, sua vista já não aguenta mais, e aí no fim de agenda, nos 47 do segundo tempo, é que você vai ler um livro. E aí muita gente vai fazer o quê? Morrer de sono durante a leitura do livro. Ter dor de cabeça, porque passou muito tempo olhando para a tela, trabalhando no tempo livre, já não vai aguentar mais, seu olho vai lacrimejar, vai querer fechar, você vai querer dormir, você não se concentra mais no livro, por tanto cansaço. Então muita gente tem esse tipo de leitura. Eu sinto sono, pastor, eu não consigo me concentrar, meus olhos ardem quando eu leio. Você está lendo no fim de agenda só. Você precisa mudar esse hábito. Priorize as suas leituras. Que tal ler antes de ir para as redes sociais, ou antes de assistir Netflix, ou terminar a sua noite assistindo alguma coisa? Que tal ler num horário, aí no meio do seu dia, que você possa encontrar para ler? Você pode mudar isso? Mude. Terceiro mau hábito, eu já até citei aqui de passagem, que é o hábito das redes sociais e outras telas como Netflix. Para mim, esse é um dos grandes vilões que tem reduzido a nossa vida de leitura. Nós gastamos muito tempo em redes sociais diariamente. Imagine aí, faça o seu próprio cálculo, tanto de tempo que você gasta, só rolando o Instagram, o Twitter, para quem usa o Facebook ainda, e quanto tempo você gasta procurando um filme na Netflix e assistindo o filme. Por dia. Veja se você não pode gastar só um terço desse tempo com leitura. Já seria demais para a tua vida de leitura. Um terço só. Então, pegue esse mau hábito de ficar às vezes sem nenhum propósito, só para passar o tempo aqui, rolando, lendo coisas que nem te interessam, vendo a vida dos outros e que procurando por muito tempo, quando você já tem um livro para ler, mas você passa meia hora procurando um filme para assistir na Netflix, na Amazon Prime e outras coisas. Mude esse hábito. Pegue um livro, deixe as telas. Ok? Isso vai te ajudar demais. E o quarto mau hábito é ler sem nenhum critério, nenhum propósito. É quando você não sabe o que você quer aprender, o que você está estudando, onde esses livros vão te levar, quais são os seus interesses. É quando você simplesmente sai lendo um livro atrás do outro, sem pensar muito, sem fazer conexões com esses livros, você fica perdido na leitura. Você lê um livro aqui sobre um assunto e tal, depois você vai ler outro livro sobre um assunto que não tem mais nada a ver. O outro livro também não tem conexão nenhuma com esses dois outros livros. Você não tem esse propósito de leitura, esse critério de leitura. Você lê um autor que às vezes vai discordar totalmente do outro, você não consegue fazer, enfim, conexões. Você está lendo, como a gente diz assim, na doida, no bambu, randomicamente. Isso também te atrapalha, você não tem um crescimento de aprendizado como deveria, quando você vai lendo assim simplesmente sem critério nenhum. Então trace esse seu propósito. O que eu quero aprender? Qual é o meu critério de leitura? Qual é o autor que eu vou ler agora? O tema, os temas, como é que eles se conectam? O que eu estou aprendendo com esses livros que eu estou lendo? Tente visualizar isso na sua vida. Então esse é um mau hábito também que você pode mudar. Se você fizer a mudança desses quatro maus hábitos aqui, substituindo por bons hábitos, por priorizar a leitura na sua agenda, por não ler no fim de agenda, pegar um horário melhor para ler, por não ficar tanto tempo nas redes sociais e ter critério e um planejamento de propósito, você vai ver como a sua vida de leitura vai melhorar. Melhorar muito. Se você consegue colocar isso em prática e criar esses bons hábitos e substituí-los. Ok? Substituir os maus hábitos por eles. Então, é isso que eu queria dizer para você, que você reflita nisso e mude. Coloque em oração e se esforce. Se esforce. Leitura é esforço, o que é disciplina também para você criar o hábito na sua vida. Você gostou desse vídeo? Então curte ele, compartilhe com os amigos, comenta aqui embaixo, vamos trocar ideia, comenta o que você tem feito, o que você tem feito de errado, o que você pode fazer de certo. Pergunta aí qualquer dúvida, vou tentar responder aqui o máximo que eu puder, vamos bater esse papo. Tá bom? Espero que você melhore, espero que Deus te abençoe e que você continue sendo edificado pelos livros e pelas leituras para a glória de Deus. Valeu!